Música São eleitos o presidente, no caso a presidente atualmente, os vice-presidentes que são dois, e aí ela destaca que a professora Teresa Scheiner foi vice-presidente por seis anos, dois mandatos. O conselho executivo, os comitês consultivos, e todas essas eleições passam por uma assembleia geral, que acontece de três em três anos, e o que ela vai dizer que é a constituição do EICOM são os estatutos, que é o documento que rege a organização. O EICOM tem algumas missões principais, a definição dos museus e o código de ética são dois documentos muito importantes, porque cada membro do EICOM usa-los e tem que aplicá-los. O EICOM tem algumas missões centrais, entre elas, a definição dos museus e o de estabelecer um código de ética, que é esse código de ética que se pressupõe que os seus membros e instituições afiliadas tenham que seguir rigorosamente. A proteção do patrimônio tangível e intangível e os museus em programas de emergência. Aqui, para dar alguns exemplos de código de ética, primeiro de tudo, é impossível comprar um objeto para qualquer museu que sua origem não é segura, e isso é para evitar o ilícito de profissão. Aqui você tem um greek head, botado pelo Palgetti museu. Você sabe que o Palgetti museu, de vez em vez em vez em vez em alguns objetos que não eram claros de origem. E, thanks ao EICOM, esse artista, esse artista de arte, voltou para o lugar original. Esse é um exemplo. O outro exemplo é O Duties do Museu Apologista. O Duties do Museu Apologista. O Duties do Museu Apologista. O Museu Apologista. Esse é o Museu Apologista. O Museu Apologista do Museu Apologista. Você sabe que há um acordo entre a França e a Emiratia para lançar um novo museu em a Emiratia. Agora, esse museu é bloqueado. mas foi na origem de muitas polêmicas na França. E aqui, o problema foi, que o código vai definir os deveres do museólogo. E, por fim, ela vai falar de questões polêmicas, citando, por exemplo, o caso do Museu de Abu Dhabi, que foi um museu pensado em parceria dos Emirados Árabes com a França, e que continua gerando muita polêmica, principalmente no contexto francês. E aqui, o problema foi o help que a França promete para os Emirados, para comprar no artes, thanks ao expertise dos museólogos na Luz. E isso é contra o código ético, porque cada museu conservador deve apenas usar sua expertise para melhorar o seu museu, e não comprar por si mesmos ou dar apoio a outros países. Você vê? É um ponto importante. A questão, nesse caso, para ela, foi o fato da França ter prometido emprestar, ajudar, na verdade, através do seu expertise, dos especialistas do Museu do Louvre, que dessem uma consultoria, como se fosse assim, para o Museu do Emirados Árabes para comprar objetos. E isso gerou um problema, uma vez que esses profissionais têm que... eles servem à sua própria instituição. e aí há um conflito de interesses. e aí há um conflito de interesses. Outro importante é o museu watch list. Qualquer vez que o patrimônio é geocardizado é uma guerra, uma revolução, uma guerra, uma guerra, uma guerra, ou um evento, Icon imediatamente actiu. Nós já mencionamos a earthquake em Amatrice, a noite entre 23 e 24 de agosto. No mesmo dia, eu recebi uma lista, uma lista, uma primeira lista de peças de arte e monumentos. E nós conseguimos isso. um outro ponto. É a lista de observação dos museus, do patrimônio danificado ou ameaçado, de ser danificado, geralmente por ocorrer, por fenômenos da natureza. O Icon é obrigado a agir no momento em que o patrimônio está ameaçado. Eu acho que todos vocês veem as imagens, as imagens, as imagens, as imagens, de este desastro. Eu só quero mostrar uma coisa como uma metáfora sobre o que aconteceu. Você vê aqui, é uma pequena chapa na Umbria. O vento, você vê lá, é o vento da minha casa no país. e isso é o que nós vimos no dia, após o arquecimento. Não é tão importante a arte arte, mas é um símbolo, porque é um símbolo de religiosidade rural. Então, isso é também um arte arte que é perdido porque não foi restado em tempo. É claro, nunca será mencionado na Icon list, porque é tão pequeno, não é tão importante. Mas eu estou muito triste por causa do que aconteceu, claro. que eu vou falar com isso. Outro importante de Icon é a definição de museu. O que é um museu? O que estamos falando? é muito difícil de escrever a definição. É muito difícil É muito importante sobre o problema de definição. Porque uma outra missão do Icon é a definição de você. Uma missão permanente da organização definida de ir museu. Ela vai ressaltar que não é uma missão fácil de se cumprir. Porque ela deve ser, por um lado, precisa, buscando uma linguagem da hiperonomia. E por outro lado, ela deve ser inclusiva de maneira a dar conta de todos os acidentes ou de todas as ocorrências possíveis do que seria museu, segundo uma linguagem da hiponimia. da hiponimia. Deixa eu me um exemplo de qual a definição pode ser. Essa é a definição da hiponimia da hiponimia. da hiponimia. A perenal plant tem um semelhante que normalmente desenvolveu de brancos de uma distância do que da terra e crescendo a uma quantidade considerável de tamanho e de tamanho. Essa é a hiponimia porque a definição deve incluir todos os exemplos de árvores que podemos encontrar na natureza. Aqui ela dá um exemplo de definição, essa definição de árvores, segundo o dicionário Oxford, que vai dizer que é uma planta que parece perene, que possui um tronco autossustentável, que geralmente desenvolve ramificações, etc., etc., e aí ela vai dizer que na verdade é uma definição bastante ampla, dando o exemplo de uma hiponimia, porque na verdade pode ser preciso, mas ao mesmo tempo incluindo tudo aquilo que pode ser considerado árvore. Por exemplo, aqui você tem três árvores muito diferentes, mas sabemos que são árvores e todos são incluídos na definição que vimos antes. para o seu suporte, as branches, o tamanho e o tamanho. Aqui a gente tem três exemplos de árvores, bem diferentes, e as três se enquadram na definição lida anteriormente. Todas são... tem um tronco, tem ramificações, e mesmo que estão sendo de diferentes tamanhos, são árvores. isso é como podemos mentalmente ir de árvores em brinquedos a árvores. O que são os objetos que podemos ver. Deste modo, a gente vai da palavra árvore para as árvores que de fato podem ver. estudando esse problema, eu comecei um texto filosófico de Plato que você vê, é algo muito importante e eu gostaria de comentá-lo com vocês. É uma interpretação filosófica da diferença entre igualdade e desigualdade. uma interpretação filosófica eu a citava de Fedor e você tem a citação para que você possa ler se quiser. e Plato em Diálogos reproduced a pedagogia method de Socrates. Então, a ideia de que ele faz perguntas e tentava extrair de pessoas o que eles sabiam mas não sabiam disso. Isso é o que nós fazemos porque a maioria das ideias que nós contribuímos a spread são ideias que algumas pessoas já têm mas não sabem que eles têm como a definição de árvore. Todos sabemos o que é um árvore mas não pensamos sobre a sua definição. Então, você vê, no red tem as respostas da pessoa em frente de Socrates e no red tem o que Socrates disse. Na verdade, nesse diálogo você tem as perguntas e as respostas em vermelho no sentido de extrair. Ela vai dizer que é um método pedagógico de extrair o conhecimento do outro, o conhecimento que o outro tem mesmo sem saber que tem. É aquilo que a gente conhece como retórica. é um método que a gente é igual é igual ou que a gente é igual é igual é igual na nature que a gente nunca tem duas coisas perfeitas igual nunca podemos encontrar dois seres igual humanos então, quando dizemos que é igual não pensamos que tem alguma igualdade ou diferença ela vai ver que na verdade quando a gente coloca duas coisas que são iguais geralmente a gente consegue ver diferenças nessas duas coisas e o aluno responde não importa sócrates então, ele extraita de um aluno alguma ideia que ele não tinha antes então essas coisas igual não são as iguais como igual absoluta igual e aí o aluno vai responder a Sócrates não nunca então ele está extraindo do aluno uma resposta e aí ele vai comentar então essas coisas iguais não são mesmo iguais de igualdades absolutas de fato eu vou ler isso rapidamente porque o conceito é bem claro aqui e ainda são essas coisas iguais que têm sugerido e te apresentaram seu conhecimento da igualdade absoluta embora embora elas são distinta da igualdade da igualdade verdade é similares ou similares similares certamente é não não que 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 as que 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 a a que 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 é a que que um que a mas é exatamente a ideia da definição. Desde que a visão de uma coisa sugira uma outra coisa a você. Deve causar uma memória, seja de duas coisas semelhantes ou não. Então ela está dizendo que esse diálogo esclarece muito bem como que essa questão da diferença ela pode se construir a partir de coisas iguais. Eu gosto desse texto porque ele mostra como a cultura em qualquer campo pode nos ajudar a pensar e encarar nossas ideias no campo da museologia. Ela gosta desse texto porque ajuda a abrir a cabeça, a ampliar essa visão sobre coisas iguais e diferentes também no campo da museologia. Então, a ideia da definição é de ir do museu, a definição, para museus. Nós temos tantos diferentes tipos de museus. Então, eles são similares em uma maneira, mas eles são todos diferentes, de uma outra. E o público não tem claramente a ideia de similares e dissimilaria. Aqui é um exemplo do museu onde estamos, mas isso é em Lugolão, perto de Paris. E essa é a Galeria da Revolução, em Paris. E, novamente... Não, desculpe. Então, esse exercício faz com que a gente vá do museu, como conceito, aos museus e sua diversidade. Os museus, de fato, eles são todos museus, mas, ainda assim, cada um apresenta características próprias e diferentes. Aqui ela mostra um exemplo do museu do Lugolão Mantes, por exemplo, perto de Paris, da Galeria da Revolução, do Museu de História Natural de Paris. São museus diferentes. E ela vai apontar que o público não tem essa noção do que seria igual e diferente se diz respeito à ideia de museu. Eu vou dizer que é óbvio que quando você quiser interromper-me, você só faz isso. Então, a diferença e igualdade entre museus é também feita pela história da construção, mas também pode ser um elemento de heritage. A história da coleção. Por que vemos o que vemos neste museu e não em outra? E a história da instituição. Por que a juke palestra é um museu? O que aconteceu? A diferença, então, ela pode se dar tanto no âmbito da história, a partir da história do prédio, da história da coleção ou da história institucional. E tudo isso vai fazer com que o museu seja radicalmente diferente de outros museus. Aqui tem vários exemplos. Um museu, um museu, tem um museu específico. Um museu também tem um museu específico. Um museu é também algo que se reflete. Mas são todos museus. Um museu. Um museu. Um museu. Um museu. Um museu. Um museu é um museu de muito diferente de origem e propósito. Outro. Um museu, o nome é um museu. Um museu para ela. Um museu. Um museu. Um museu. Um museu. São os museus. Um museu e uma mestra. Um museu e uma esposa. Um museu. Um museu que se reflete. ainda tem o seu conteúdo específico, e cada objeto exposto no museu vai ter uma origem diferente e um propósito diferente, que também vai diferenciar o museu, que ela traz o exemplo de dois objetos no mesmo museu em Roma, um é um colar colocado em escravos e o outro é uma bela escultura. Outra variável é que cada museu recolhe diferentes categorias de visitantes. Isso é uma experiência também, se você multiplicar todos esses elementos, você vai ter uma ideia mais precisa de a complexidade do que um museu é, e então, essa é a definição, um museu é uma non-profit, permanente instituição em serviço de sociedade e o seu desenvolvimento, open para o público, que requer, conserves, researches, comunicações e distribuições o território tangível e intangível da humanidade e seu ambiente para os propósitos de educação, estudos e aproveitamento. Ela vai chamar a atenção também para a variedade de público, também vai diferenciar o museu, a diferença de experiências. E tudo isso faz a gente ver o quanto que o museu é, então, esse conceito se refere a uma experiência extremamente complexa, né? Diversas variáveis que tornam isso, o museu, algo completamente complexo. E aí ela vai contra essa complexidade, a definição do livro, que acho que dispensa a tradução, que é a definição atualmente aprovada, né, desde 2007. Então, agora, se vamos voltar para os exemplos que eu lhe dei, você pode ver que a resposta é característica. E esse é o Iperonymy, que tem todos os diferentes variáveis para ser considerados. E também tem outro aspecto que tem a linha. Como todos os textos complexos, o museu definição tem aspectos que são expressados mais ou menos em diferentes áreas. porque o museu era um lugar que tinha, vamos dizer, 50 anos atrás, a principal missão de conservação. O museu, o diretor, são chamados conservadores, 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 preservadores, para dar esse patrimônio de uma geração para a outra. Ela vai chamar atenção nessa definição sobre o caráter da Iperonymy que ela tinha falado antes, ela tentava marcar diversas coisas, e é um texto em si mesmo complexo. Esse texto complexo vai trazer aspectos de diferentes períodos em que a definição foi pensada. Ela vai falar que a definição é um produto do seu tempo. Porque, por exemplo, 50 anos atrás, aquilo que era primordial, a principal missão do museu era a conservação. A conservação como base para a transmissão do patrimônio para as gerações futuras. Claro que isso é sempre válido, mas, agora, o estresse é fortemente colocado no serviço da sociedade. É claro que a solidariedade é válido, mas, hoje, o que vai ser mais enfatizado é a parte de pôr a serviço da sociedade. E a questão da sociedade vai ter um peso maior na definição do outro. Como o nosso presidente disse no seu programa, nós estamos levando um período tão perigo que precisamos ver como os museus podem ajudar a sociedade a sobreviver a violência, as lutas e as diferenças culturais. Não? Como empatizou a nossa presidente, a qual ela mencionou anteriormente, sobre a lição social do museu, a nossa prioridade deve ser perceber como os museus podem ajudar, considerando os tempos atuais, a questão da violência social, da diversidade cultural e todos os problemas sociais que abarcam a realidade dos museus atualmente. e também, esse texto pode ser usado. Então, por exemplo, tangível e intangível heritage foi adicionado na Coreia durante a General Assembly, como eu menciono, a General Assembly, então, em 2004. agora, em Milão, nós votamos para adicionar um escritório cultural. que são a proposta. Uma outra característica é essa definição pode ser atualizada. Por exemplo, em 2004 na Coreia, na Conferência Geral, foi proposto que se incluíssem o aspecto tangível e intangível do patrimônio. Então, houve essa ilusão e, recentemente, em julho desse ano, em Milão, foi proposto que se mencionassem as paisagens culturais. Essa é uma pintura muito revolucionária, agora estamos acostumados, mas, por primeira vez, a Virgem Mary está fora da casa. Normalmente, ela está dentro de uma loja, uma casa, uma sala, e aqui ela está fora. Você vê a diferença? E Leonardo era um pintor de pintura natural. Lansky, mas, em termos dessa sala, eu pensei que nós temos aqui um outro muito bom exemplo, porque a branca fora é um escapismo, mas o arquitet tem a ideia de fazer a janela tão horizontal para capturar a forma da árvore. E isso é uma mistura entre o ambiente natural e a ação cultural do homem. Estou muito impressionada por essa pintura. Ela vai enfatizar essa questão da paisagem cultural, ela traz essa cultura de Leonardo, e ela vai enfatizar a paisagem cultural da Toscana ao Rio de Janeiro, dizendo que essa cultura foi uma pintura revolucionária por seu tempo, porque é a primeira vez em que a Virgem Maria aparece fora de casa no momento da anunciação. Então, isso era algo que não se fazia na pintura renascentista da época. Ela vai dar um outro exemplo dessa sala, com essa janela que foi projetada para o prédio, considerando a paisagem natural do lado de fora e esse arco útico, que no segundo, está muito impressionada com essa paisagem, e que, de fato, é um bom exemplo de paisagem cultural, porque me adora a paisagem natural com a cultura. Então, eu diria que alguns elementos estão muito estressados na definição. A serviço da sociedade, como já comentamos, é open para o público, então, a importância do público. Se há no público, há não museu. e comunicação, porque se nós queremos atrair o público, nós precisamos comunicar no próprio modo. Eu lembro Maria Alí Cabral's iniciativa para ter a estudante de escolares para vir ao museu, para o museu. Ela vai entratizar o papel da comunicação. e aí, discutindo essa questão da comunicação, ela vai lembrar de um exemplo de um trabalho da Magali Cabral, de Museu da República, e dos estudantes do futuro. Do outro, eles puderam visitar o museu uma atividade realizada. O que estão respondendo? O que está acontecendo? O que está acontecendo? O que está acontecendo? A gente está acontecendo? Sim. Muito bem. Of course, all international committees have the responsibility of communication and training the personnel, educating the public. I quote the international committees because they represent different kinds of museum and museum activities. And I put educating into brackets because this idea is very difficult to explain in the world. Perhaps communication is a better word, but we still use the word education that is in the definition. We should study a lot to find a new way of reading about this action. We have two international committees in ICANN that are specifically interested in education. ICTO, International Committee for the Training of the Personnel, and SECA, Committee for Education and Cultural Action. I think they have some common mission because educating the personnel, training the personnel means have a better approach to the public. And at the same time, when SECA organizes programs, they are for museum professionals, and those indirectly to the public. ICTO, International Committee for Education and Cultural Action, and SECA, Committee for Education and Cultural Action. And that, in a certain way, the two committees have points in common. And, consider the two different words. Training, educating. So, training has a horizontal approach. Education has a vertical approach. I would like to discuss this approach, really. But, another question. What is education? I know we should stay here for months to give an answer. But, I would like... Sorry. She can't tell me. She said that she goes there for a particular difference between two committees. She's first one. The word, ICTO, is the word Formation. And, in SECA, the word Educa放ition. She's already a different terminology. She's the difference between Dimees. In this case, she says that, in other words, there's a difference between the two committees. In ICTO, you have a horizontal approach for the formation. In SECA, there's a richer approach for the education. In SECA, more vertical, the educational activities. E isso faz com que ela nos conduza a pergunta, o que é educação? Então, a pergunta que é uma possibilidade, a gente poderia ficar aqui muito tempo discutindo. Uma outra coisa a considerar é que só podemos formar pessoas já educadas. Tem que haver uma educação prévia para haver a formação. Então, isso também é algo a se considerar. O que é educação? Então, eu vou usar uma definição muito básica, porque somos seres humanos. Mas, ao mesmo tempo, somos produtos da natureza e produtos da cultura. Então, nós compartilhamos com todos os seres humanos esse papel de educação. Porque mesmo os animais precisam ter educação, por exemplo. Ou eles não podem ter feito. Então, no primeiro passo, educação é a capacidade de manter a educação, transferindo experiências e conhecimento e conhecimento de primeiros gerações para os próximos gerações, com uma grande diferença. Porque, em animais, educação é distinta. E então, é sempre o mesmo. Trouxe o tempo, entre os lugares que é feito. Em humanos, educação é muito complicado. Porque é diferente, se nós consideramos, de uma linha de tempo e de uma linha de espaço. Cada cultura tem o mesmo tipo de educação. E é muito complicado, mas, você vê, tem sempre essa ideia de que temos que transmitir a transmissão de o que nós conhecemos para uma nova geração. E isso é por isso que museus são o perfeito lugar para educar. Porque museus têm a missão de transmitir o que eles têm, para uma geração ou para outra. Então, você vê, é básico. Outro aspecto, que é... Oh, desculpe, desculpe. Eu tenho a impressão de que você me entende. Bom, então, resumindo, o que é educação, afinal? Eu vou dizer que ela vai trabalhar, primeiro, com uma definição básica, porque somos todos seres humanos e logo somos produtos da natureza e produtos da cultura. Dentro dessa definição, ela vai entender que até os animais devem ser educados para sobreviver. É preciso que a mãe, educa o filhote, precisem que não há sobrevivência. Então, a definição que ela vai dar é a capacidade de manter as espécies, transferindo experiência e conhecimento de gerações anteriores para as seguintes. Essa capacidade, no caso dos animais, ela vai dizer que há uma diferenciação, porque os animais são compidos pelo instinto. Então, a educação, ela é instintiva. E, no caso dos seres humanos, há uma complicação, porque os seres humanos, eles também são regidos pela linha do tempo e pela linha do espaço. Logo, diferenças culturais também implicam em diferentes formas de educar. Mas, de uma maneira geral, ela vai ressaltar que a educação, ela tem a ver com essa transmissão. A transmissão de alguma coisa de uma geração para outra. E, por isso, é importante o papel de educação dos museus, uma vez que o museu está trabalhando justamente com esse processo de transmissão entre gerações. Então, na base da educação dos animais, há um instinto. Na base da educação humana, há símbolos. Nós temos a capacidade de elaborar símbolos, e isso é o principal. Nós temos a capacidade de produzir símbolos. Música 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 Eles não podem ser entendidos se não pensarmos sobre os símbolos que eles representam. E a linguagem também é um sistema simbólico. É por isso que eu vejo um link, um importante link, entre museus e educação, porque estamos perdendo a capacidade de linguagem simbólico. Você sabe que isso é um perigo. Todas essas pesquisas mostram que estamos perdendo a capacidade de ler. Mas o vocábulo de pessoas está ficando menos e menos. E o gap entre pessoas bem-educadas e pessoas que não têm essa possibilidade está ficando enorme. Mas, em inglês, eu vejo um verdadeiro perigo na sociedade. Então, alguns museus logo são objetos simbólicos. E a língua em si mesmo é um sistema simbólico. Por isso, ela vai enfatizar um pouco dessa relação entre museu e educação. Primeiramente porque ela aponta que estamos perdendo a capacidade de ler. cada vez mais o vocabulário das pessoas está se reduzindo. E cada vez mais existe uma lacuna entre as pessoas que recebem uma dada educação e têm um certo vocabulário e as pessoas que não recebem essa mesma educação. E os museus estariam, talvez, num papel de preencher essa lacuna. Então, eu encontrei um exemplo, que é legal, porque é chamado de evolução humana. Então, você vê, nós progressamos, nós progressamos, e então, nós estamos desculpados pelo eletrônico. E às vezes, o eletrônico é não o produto, mas o objetivo. E isso é um verdadeiro perigo. Porque como podemos gerar e comunicar museus sem o sistema simbólico? Então, ela aponta um exemplo, que representa a evolução humana, apontando que a gente está caminhando, talvez, em direção ao momento em que o eletrônico, ele não vai ser mais uma ferramenta, mas ele vai ser o próprio propósito. E que isso é um problema porque aí se perde o sistema de linguagem. Eu acho que podemos ir para a conclusão. Aqui, eu tenho alguns exemplos de renaissance art, que eu conheço melhor do que outros. Aqui, você tem o Saint Cosme Damiano, que o tratamento dos médicos, que os médicos, que usam melhor do que um homem que perderam. E agora, você vê, o homem é branco, o que significa? que havia sido uma amputação de um homem negro para dar o homem um novo corpo, ou foi feito apenas porque o contraste mostraria a nova intervenção do homem. Você vê, há muitos problemas, o símbolo da diferença entre branco e branco, não era o símbolo da época da Mendes de família. Mas agora, estamos bastante chocados por esse exemplo. Então, como podemos interpretar esse símbolo? Eu não tenho a resposta, mas é um problema. Ou, quando eu falo sobre o símbolo, veja aqui. Essa é a Madonna da Vitoria. E é representada como a Madonna da Misericórdia, com a manteu open para apoiar as pessoas. Mas veja aqui. Esse é o exemplo de medieval. Então, muitas pessoas foram dentro do clube. E aqui, apenas um, o juiz, que ganou o papel. O que significa? O renaissance era o período em que o homem se tornou o axiom do mundo. Então, o juiz é um homem. Ele é o topo da hierarquia. Agora, temos um símbolo que deve ser explicado. Você tem, aqui, na base do trono, o original sin. E é em linea com a criança, porque a criança precisa de humanidade do original sin, através do bactismo. E aqui, você tem São João, o bactismo, e sua mãe. Então, você vê o quão complexo é. Se não temos a língua certa, como podemos perceber ou descrever um tipo de símbolo? do bactismo, que, no creme dos médicos, não chamou tanto a atenção no fato de ser uma perna negra sendo colocada no corpo branco. E que, atualmente, os historiadores, os pesquisadores, já se preocupam com esse fato, que é inusitado, mesmo para a época e ainda hoje, o que significaria, afinal de contas, essa perna negra sendo computada. E, depois, ela vai se dar exemplo de imagens da Virgem Maria, em que aparece a capa, o manto, a primeira era renascentista. Depois, a outra é medieval, em que nessa só tem uma pessoa usando a capa, e na outra são várias. E, com isso, isso destacaria a importância da figura do Duque, que é quem usa a capa na imagem renascentista e a centralidade do papel do homem no período do Renascimento. Então, essas explicações, elas são necessárias para se entender a linguagem simbólica das pessoas. I said that I called Seca as one of the committees most involved in communication. Let me do some advertising of Seca because I was, for six years, its president. So, we began this survey to discover members' characteristics and expectations. This is something that I should do. What do members expect from us? What would be the main action they want us to take? In Seca's survey, we understood very clearly that members wanted to have examples of good practice in museums. And so, we launched a project called Seca Best Practice Project. With two key words, set a standard and have a bottom-up approach. everybody was invited to take part in the activities. Okay. So, I can't stop talking specifically about Seca, to do a program, once she's been here for six years, and she will even point out a survey of the members of Seca about their expectations, and in which, in which, the importance of seeking examples of good practices, of good practices, of good practices. And then, there is a project that is a project of Seca's best practice. This project works with two key words. The first is to establish a pattern. The second is to establish a pattern. And the second, a bottom-up approach, which would be a bottom-up approach. It would be a bottom-up approach. Here are the four steps of Seca's best practice model to project an educational project, to develop it, to evaluate it, and to improve it. Each year, we have a competition. And again, Magali was one of the winner of our competition, just to stimulate people to take part in the activity. It was very successful. And again, it was launched six years ago, and we still use it as a tool to communicate to members. So, continuity is one of the marks of success, like your master and doctorate. the race. So, every year, there is a competition that involves all members. So, it's a very interesting way to communicate with members that the committee has found. And this project has four steps. One project, 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 esse programa e por fim melhorá-lo. E ela aponta que isso realmente é um programa que já existe há seis anos e tem muito sucesso, continua existindo muito certo, e que a Margari Cabral já foi uma das vencedoras desse programa. Então os especialistas do mundo podem ajudar os educadores de museus a dominar uma maestria sobre a variedade de elementos em nível nacional e internacional. O que acontece? E a única coisa que você sente. Legenda Adriana Zanotto